Olá, sejam bem-vindos. Vimos agora e hoje, porque eles merecem, os mais pequeninos, os nossos mais pequeninos merecem, ter também um veículo para andar e para começar a aprender a andar. Esta é a TTR50, portanto, para eles começarem a aprender a mexer e a andar nas duas rodas, é um excelente veículo para começar a aprendizagem. Podem verificar, temos cá para verem, se quiserem mostrar e sentar-los para eles perceberem se chegam ao chão e conseguem andar ou não, aqui está o modelo que nós temos para verem. TTR50, o valor dela, 1815 euros, e é pegar e andar, como é óbvio. Aqui o choque, então para ligar e desligar. O fundamental para começar a aprender e a ganhar experiência para um futuro. E porque eles merecem. Hoje ficámos, então, por aqui, com a TTR50R. Já sabem, alguma dúvida, alguma questão que queiram fazer, disponham, digam, deixem mensagem e, dentro daquilo que eu posso, ajudo-vos sempre. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal do YouTube. Vamos lá, aí partilhar, uma partilha a cada um, chamar um amigo. Vamos aumentar aqui os companheiros de duas rodas para falarmos e darmos opiniões acerca dos produtos que vamos cá colocando. Não se esqueçam. Vamos lá, subscrevam aí e então passem a palavra. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem.